Qual o nome do senhor? José Alberto. Ora onde? Osasco. Qual foi o resultado depois que o senhor veio fazer o jejum? Aí eu tô 17 anos na igreja e não via no jejum. Comecei o ano passado, pagou uma dívida de 167 mil. Ganhei 200 mil e 90 e um dia de serviço. E tá tudo tranquilo, meus filhos saíram da droga, saiu todo mundo. Tudo que eu pedi eu ganhei. Minha vida virou o que o meu sonho era ter uma picape. Anjo. É que as grandões, né? Tá lá. Eu queria ter um caminhão, ter um caminhão. Eu queria comprar a filha porque eu trabalhava nela, comprei. O senhor trabalhava numa firma e hoje essa firma é do senhor. É minha. Agora o senhor vira pro senhor, pro senhor falar. E o cara agora quer meu patrão, meu empregado.